Muitidamente, eu conheci que o famoso Zé Faísca dimensionou o circuito erroneamente. Isso poderia ocasionar um incêndio na residência caso não fosse feita essa verificação de preventiva. Veja, isso tem um cabo de fase. Comeu por aquecimento, todo o isolamento e a fita isolante. São dois cabos de 6mm² que alimentavam dois chuveiros de 5.500W mais a carga de um apartamento de uma distância de 21m do padrão de entrada ao QVC. Veja a situação desse cabo de 6mm². E aqueceu tanto que se ocasionar um incêndio. Por isso, faça sempre uma preventiva. Contrade sempre um profissional qualificado para dar uma olhada por sua instalação elétrica. Você pode estar correndo sério risco. Este cabo branco seria um neutro. que estava alimentando dois chuveiros de 5.500W e o resto da casa, que no caso é o apartamento. Pasmem, senhores, este condutor é de 4mm² sólido emendado com um cabo de 6mm² flexível. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.